E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Júlita Games, galera, estou aqui para poder falar para vocês, mostrar na verdade, né, o meu setup de 2021, 2021 não, 2022, e galera, estamos aqui, vamos começar aqui pela minha cama, beleza? Beleza? Uma cama box, ok? Meu guarda-roupa, onde está tudo misturado aqui, Xbox, modem, roteador, headlight, beleza? Aqui, meu tripé que eu usei para filmar meu volante, beleza? Atualmente eu não estou usando mais ele, mas eu vou usar futuramente, beleza? Aqui está meu gabinete antigo, que ele vai virar ou praticamente ou um PC, ou futuramente um PC de streamer, ou meu servidor de Minecraft, beleza? E aqui, nesse cantinho aqui tem meu Salmo 91, né, e aqui tem a televisão, né, que eu estou usando para poder jogar Aerotrux Simulator junto com a galera, beleza? Aqui está meu volantão, o G29, a cadeira que eu estou usando para poder gravar com vocês, fazer live com vocês, aqui está meu câmbio, desculpa a bagunça, pessoal, atenção, aqui está meu monitor de stream, beleza? Esse aqui é o OBS, e o sistema de stream, é, restring que eu uso para poder fazer live aqui no YouTube, na Trovo e na Twitch, beleza, galera? E galera, esse aqui é o monitor da ASUS, beleza? Ele é o ASUS, mas é o padrãozinho, ele é 60 Hz, beleza? Agora, esse monitor aqui é o ASUS TUF, beleza, galera? Ele é o ASUS TUF de 1080p 144 Hz, beleza? De 27, esse aqui é de 24 polegadas, esse aqui é de 27 polegadas, beleza, galera? Olha como é que ele é, beleza? Esse aqui é, não menos importante, é meu braço articulado, beleza? Meu microfone marcando Black 01, aqui está meu headlight, beleza? Vou desligar agora, por causa que eu esqueci de ligar ele, tá ok? E pessoal, aqui está, nossa, está uma bagunça aqui, pessoal, mas é porque realmente não tem como ocultar, pelo menos eu não consegui ocultar os canais, os shows, beleza? Ali, ó, essa aqui, ó, minha placa de captura que eu não uso mais, beleza? Eu estou guardando a recordação, mas ela está conectada no videogame, no Xbox, beleza? Aqui está minha extensão, minha pilha de carregagem, ali está minha outra régua, beleza? E galera, esse aqui é meu molde, beleza? Atualmente eu uso uma operadora Ligue Telecom, aqui minha operadora, aqui pessoal, aqui está meu gabinete, beleza? Não sei se eu vou conseguir, ó, o nome dele está aqui, galera, eu vou tirar a caixa dele aqui, só para poder mostrar para vocês como é que é. Espera aí um pouquinho, ó, como é que ele é, beleza? Beleza? Tranquilo? Olha lá, Sharkoon, paga mais, estou fazendo propagandas. E olha como é que ele é, galera, tem color aqui, aqui e aqui. E aqui, galera, eu não estou podendo abrir ele aqui porque se eu estou com a mão aqui, tá, é perigoso quebrar, isso aqui, tá? Isso aqui é perigoso quebrar, é um vidro temperado, beleza? Desculpa pela minha, minha, pela minha, é, como é o nome da palavra? Faz um tempo que eu não faço vídeo, então eu peço desculpa por isso, beleza? Então, eu vou sentar aqui na cadeira, vou mostrar aqui meu setup, beleza? Ó, eu tenho aqui, um, minha placa-mãe é uma, ASUS ROG STRIX, beleza? B450, tem meu Alter Cooler Forsyth, memória, é, balística, beleza? Ali está meu Alter Cooler, meu H45, o processador aqui é um, é um ARGIN 72700, beleza? Isso aqui está o Alter Cooler push-pull, beleza? Ali tem mais dois Cooler ali, né? E tem mais um Cooler ali, beleza? Aqui está minha placa de captura, da Elgato, beleza? Uma, é, HD60 Pro, beleza? Eu acho que no computador, aí, ah, minha placa, minha, minha fonte é uma, uma, 750, é, é real, beleza? Aqui eu vou mostrar meu Xbox, ok? Ali está meu roteador, aqui está minha caixa, né? Opa, aqui, é, é, para o vídeo tomar banho, tipo, minha caixa, aqui está meus jogos, beleza? Os jogos que eu tenho atualmente para Xbox, eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é o Forza Horizons 2. Pera aí, Edu, pera aí. Não, meu Edu aqui. Calma aí, Edu, estou fazendo um pequeno setup, pera aí. Aqui está meu, 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 meu Forza Horizon 2, o meu, é, é, Dragon Ball, Kakarotis, beleza? E aqui está meu, meu, meu Pass 21, ok? Aqui está meu controle, que eu uso para, 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 desliga, não, assim que eu acabar, que eu já vou, para conversar com você, beleza? Aqui está meu controle do Xbox One. Ah, galera, aqui está o, meu, meu adaptador, é, da Microsoft, sabe? Que eu uso para usar no rolante, no, no controle, beleza? Aqui está os conectores, né? Não sei se, 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 eu vou mostrar aqui. E, galera, faz um tempo que eu não faço vídeos, então, estou meio perdidão, beleza? Aqui está meu som, ali está meu, meu headset, beleza? Deixa eu chegar mais perto, beleza? Aqui está a minha fonte, está ok? Uma, eu vejo já, é, 750BQ, e aqui está meu som, minha placa-mãe, beleza? Para quem não sabe, minha placa-mãe, é essa aqui. Essa aqui é a minha caixinha da, do meu, do meu, da minha placa de captura. E aqui, meu Ryzen, 72700, caixinha. Aqui está a outra caixa do meu computador, do meu, do meu som. Aqui está a minha placa de vídeo, e aqui está a minha coleção de, de latas da Monster, beleza? Que eu tomo, beleza? E aqui, galera, minha santinha, beleza? Pessoal, eu acho que... Ah, meu fonte já falei, né? Mas, eu acho que, galera, eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui, beleza? Muito obrigado a todos que deram like, que estão me acompanhando, beleza? Minhas lives, eu faço live de segunda, de segunda, segunda, beleza? É, a partir da... entre as duas horas e seis da... Duas horas da tarde e seis horas da noite, beleza, galera? É, de... Igual eu falei, né? De segunda a segunda, tipo, eu não paro, beleza? E caso acontecesse de um dia eu não fazer live, ou é porque eu estou doente, ou porque eu fui viajar, tá ok? Ah, galera, eu não mostrei minha cadeira, eu peço perdão. Eu fiquei uns dois meses sem cadeira, beleza? Eu uso essa cadeira aqui desde 2018, da Husky, beleza? Já foi consertada umas par de vezes, beleza? Ó, ela é uma cadeira muito boa, mas foi consertada várias vezes. Tamo junto, pessoal, fica com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo aí, beleza? Galera, é muito raro fazer vídeo aqui no canal, então eu tive a ideia de fazer vídeo agora, tá ok? Então, tamo junto, pessoal, fica com Deus e até a próxima. Fui!